Agora estou no jardim da minha casa Sim, sim, olha o que eu fiz Ah, eu adoro isso Eu enfeito a minha casa Você que gosta do Nemo O que achou disso? Você gosta do Nemo Eu também, eu amo Nemo Criadores Esse é o teste da minha casa Eu me lembro muito bem, meus amigos Amigos, quando vocês tinham um rebote e eu só tinha um lecheval Eu me lembro muito bem Vocês não me deixavam brincar, mas agora Eu posso comprar um M2000 O Revolta, o Lecheval O Nike, o Mizuno, o Adidas O Puma Tudo que eu quero, porque sou milionário Milionário Olha onde eu estou Olha onde eu estou Yes, yes, yes